O Ministério Raça Eleita apresenta Mensagem Profética com o Pastor Luciano Brito Direto de Lisboa, Portugal E as nossas Bíblias No livro de Jeremias capítulo 1 Versículo 5 Glorias a teu nome Senhor Grandes coisas o Senhor tem feito Grandes coisas ele fará Muito mais do que você pediu Pensou, imaginou Sabe Que Deus nos ensina Com Ana Que Ana era estéreo Não está nesse livro que nós vamos ler agora E nem é a mensagem de hoje Está lá em 1 Samuel capítulo 1 Versículo 1 ao 19 Que Ana era estéreo Porém Deus havia escolhido Ana No ventre da sua mãe E Ana era estéreo porque Deus assim queria Porque Deus estava preparando Ana Para que fosse fortalecida na fé Porque Ana ia gerar um grande profeta chamado Samuel E hoje nós não temos paciência para esperar E quando nós falamos de chamado Ai meu Deus Todo mundo encontrou? Amém? Amém? Jeremias 1 5 Antes que eu te formasse No ventre eu te conheci E antes que saísse da madre Te santifiquei E as nações te dei por profeta Volta um pouquinho atrás No livro de Isaías 49 Depois alguns irmãos Se quiserem já adiantar E lá em Romanos 8 28 Ouve-me ilhas E escutai vós povos de longe O Senhor me chamou Desde o ventre Desde as entranhas Da minha mãe Fez menção Do meu nome Quem encontrou lá em Romanos 8 28 Em outra tradução Tem outra versão aí Aleluia Feche seus olhos Pai em nome de Jesus Papai Então Espírito Santo Permaneça conosco Papai Que o Senhor venha nos usar Meu Pai grandemente Para dar uma palavra Senhor Que venha ao coração Meu Pai Aos nossos corações Para edificar as nossas vidas Senhor Precisamos da tua providência Papai Em todos os sentidos E verdadeiramente viver Na tua dependência Papai Da forma extraordinária Para que nós Venhamos a conhecer A sua plenitude Papai Em nome de Jesus Meu Pai Eu repreendo nesta manhã Todo espírito mau Todo espírito de enfermidade Todo espírito de tribulação Pessoas com espírito atribulado Meu Pai Está repreendido Esse demônio Em nome de Jesus Papai Lança para fora Senhor Que o Senhor Venha dar os caminhos certos E o caminho da luz Para os seus servos Papai Para caminhar Diante das dificuldades Dessas atribulações E vencer no final Papai Em nome de Jesus Amém O maior desafio Ele disse Ele disse Sabemos Contribui Cooperam Segundo o seu decreto Ali Na formação No ventre Deus derramava um plano Sobre a minha vida E a tua vida E ali Ele já dizia Aqui Virá um profeta Uma profetiza Um missionário Um pastor Aqui virá um empresário Muito bem sucedido Que até pode ser um missionário escondido Pastor Um missionário secreto Porém Ele não é tão secreto Porque ele ganha Os funcionários dele Para Jesus E ele utiliza Daquela empresa Que ele sabe Que não é dele Para poder abençoar Aquelas pessoas Pode até ser Mas não daquela forma Calado Ele vai falar algo E nós sabemos Que lá Deus coloca o plano Na nossa vida Quando nós falamos De chamado Nós temos uma história Bíblica Que é muito conhecida Como o homem sonhador Porém Que poucos Enfatizam Que ele tinha um chamado E Deus Havia chamado ele No ventre da sua mãe Raquel José Filho de Jacó E sabe porquê Que Deus chamou ele E sabe porquê Que Jacó sofreu tanto Quando seus irmãos mentiram Que José havia morrido Você sabe Alguém sabe porquê O motivo O pai Sabia Dos planos Do filho Ainda que os irmãos Zombaram A palavra diz Que o pai Guardou No coração A promessa De José José Entendeu O teu chamado José Era tão amado Porque o seu pai Pagou um preço Muito alto Para poder ter A sua mãe Imagina você Trabalhar 14 anos De graça Sem receber nada Por um amor Que você tanto gosta Labão Homem Vamos dizer assim Abençoou no final A vida de Jacó Deu algo para ele Vai e segue Segue tua vida Porém Agiu de má fé Com Jacó Entregou uma filha Sete anos E escravizou Por mais sete Ele não recebia nada Trabalhando dia e noite No sol Hoje eu vejo pessoas Que tem a oportunidade De trabalhar aqui Nesta nação E aí sai reclamando E entra reclamando Porque o trabalho é pesado Porque as coisas Eram difícil Mas Jacó Não reclamavam Sabe por quê? Ele disse lá em Gênesis Só tira o meu pé daqui Depois Que me abençoar Quando nós falamos De chamado É entender Aquilo que Deus tem Para nós Eu preciso saber Duas coisas A vontade permissiva E a plenitude A vontade De Deus A perfeita vontade De Deus Ali quando eu estou No ventre da minha mãe Deus já dizia Esse é o Luciano Eu tenho esse plano Para ele Para ele fazer isso Para seguir isso E tal E tal E tal Quando nós nascemos Nós crescemos Nós aceitamos Jesus Cristo Nós temos que optar Pela vontade de Deus E quando nós falamos Da vontade de Deus A perfeita vontade É aquilo que Deus planejou Eu e você Para ser na vida Ai Deus tem me chamado Para missões Eu lembro que o dia Que Deus me chamou Para missões Eu estava na igreja De 1200 Primeira igreja batista Eu estava sentado No final E ali o pastor Falava Quantos aqui Tenho chamado Missionário E daqueles 1200 Pastor Só levantou dois Dois ou três Aliás Quantos aqui Tenho chamado Missionário Daqueles 1200 Eu garanto Que mais de 500 Tem Só teve três Que teve coragem De se manifestar Perante a igreja E eu levantei Eu estava em uma Das últimas filas Eu levantei E aí quando eu abaixei Havia um senhor Que estava atrás de mim Professor da escola dominical Um homem muito usado Por Deus E ele tocou O meu ombro E falou assim Para mim Filho Se Deus está te chamando Vai E faz Aquele homem Falou profundamente Comigo Falei Senhor Eu não vejo a hora De meter o pé Em tudo E sair e fazer missão Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo Determinado A perfeita vontade De Deus É você optar Por aquilo que Deus quer E não o que você quer Existem igrejas pregando Que você que escolhe Você que faz Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Mas não é bem assim Você escolhe Você caminha Porém Escolhe aquilo Que o Espírito Santo Te guiar Não aquilo Que os seus olhos Materiais Eu deixei a faculdade De direito No décimo semestre Quarenta dias Antes de formar Para vir para a Europa Não quis mais saber Daquilo Não Jesus Eu não aguentava Eu ia todos os dias Para a faculdade Com meu coração Anciano Por fazer missões Por falar do amor De Jesus Cristo Eu não queria saber De nada daquilo E a família em cima Meu pai, minha mãe Você tem que terminar Essa faculdade Porque você Eu tenho certeza Que Deus vai fazer De você um delegado Um juiz Você vai conseguir Passar num concurso Você é esforçado E eu ficava assim No meu coração Eu tenho que largar a mão De tudo isso Porque eu não aguento isso Eu não conseguia Ir contra o meu chamado E no dia de manhã Quando Deus me deu o livramento Que uma professora Para a honra e glória de Jesus Me reprovou Quarenta dias antes de formar Eu falei Você está sendo um instrumento Na mão de Deus Quarenta dias antes de formar Eu tinha tirado foto Para a formatura Eu tinha mandado Fazer o quadro Da formatura Na universidade estadual Da minha cidade E ela Me reprovou E ela falou Para mim assim Semestre que vem Você termina Eu falei Eu não termino Nem semestre que vem Nem nunca mais Que a senhora Está sendo usada Por Deus Eu vou embora Para a Espanha Eu larguei tudo Aquilo ali Para muita gente Isso é loucura Fala Luciano Rapaz Luciano tem quatro Filhos para criar E o Luciano Totalmente doido Ele sai daqui Ele vai para lá Ele vem aqui para o Brasil Trabalha um pouco Ganha dinheiro Volta para lá Eu não consigo entender A vida do Luciano Mas não é para ninguém entender Deus tem que entender E nós temos que seguir O nosso chamado E a partir do momento Em que eu começo A traçar a minha vida Com a força dos meus braços Eu entro na vontade Permissiva de Deus Deus permite Permite Deus te chamou Para ser pastor Para fazer missões E tal Aí você quer Paralelar outras coisas E tal Você faz os seus planos Particulares Com a tua família Deus permite Porém Se Deus disse Larga tudo E segue Larga tudo E segue Não estou dizendo Que não pode trabalhar O obreiro Nada disso Apóstolo Paulo Pelo que é claro Ele sempre trabalhou Né pastor Na carta aos coríntios Ele deixa bem claro Que ele Trabalhava Alguns teólogos Dizem que os coríntios Eram muito miseráveis E não soltava Dinheiro E não contribuía E aí ele tinha que trabalhar Porque nas outras cartas Ele não se refere Dessa forma Mas eu creio Que apóstolo Paulo Trabalhou até o fim Da tua vida Enquanto houve trabalho Ele trabalhava secular Trabalhava na obra Secular na obra E tem pessoas por aí Pregando Que aquele que não vive Do ministério É menos abençoado Do que aquele que vive E isso é uma mentira Depende do plano E da promessa De Deus Na tua vida José Teve o sonho E descobriu a promessa Agora imagina Depois de preso Encarcerado Sofrendo Sendo humilhado Foram 13 anos Foram 13 anos Aproximadamente Até que Deus O colocasse Aonde Deus Havia planejado E eu sei que tem pessoas Aqui nessa manhã Que Deus tem dito Eu vou te honrar Se eu te trouxe aqui Eu vou te dar documento Eu vou te fazer empresário Eu vou mudar A tua história Eu sei que tem pessoas Aqui que Deus O Espírito Santo Tem incomodado Pela manhã Eu vou salvar A tua família Porém nós Somos fracos E pecadores E as vezes Nós vacilamos mesmo Todos nós Vacilamos E começamos a reclamar E começamos a nos esquecer Das promessas de Deus Deus Tem um chamado Na tua vida Feche seus olhos Pai Em nome de Jesus Papai Aqui tem pessoas Com chamado Papai Todos aqui Com chamados Que foram chamados Lá no ventre Papai O Senhor deu sonhos O Senhor deu visões Papai Há muitas pessoas Aqui Papai Sonhos Estes que agora Nesse momento Estão esquecidos Papai Porém o Senhor Não se esqueceu Porque o Senhor Não se esquece De promessa nenhuma Papai Em nome de Jesus Meu Pai Eu peço Meu Pai Que o Senhor Venha entrar Com a providência Na vida dessa pessoa Ressuscitando os sonhos Meu Pai Restaurando a vida dela Meu Pai Mostrando milagres Meu Pai Milagres verdadeiros Dia após dia Para mostrar Que só o Senhor É Deus Papai Em nome de Jesus Meu Pai Nós clamamos Papai Esses missionários Os pastores Que aqui estão Meu Pai Que foram chamados Para a obra Papai Que o Senhor Venha dar espírito De coragem De ousadia Papai Para se manifestar Diante de tantas coisas Que nós estamos vendo Que está sendo pregado De forma errônea Pessoas que estão dizendo Aquilo que não está escrito Heresias que estão Por todos os lados Pessoas Igrejas Que estão voltadas Às fábulas Que voltaram Ao Antigo Testamento E querem viver Aquela época Lá Da prosperidade E tem esquecido Da salvação E tem esquecido Do teu Evangelho E tem esquecido Do Senhor Jesus Papai Em nome de Jesus Papai Nós te pedimos Senhor Sar as nossas feridas Papai Cura as nossas feridas Papai Cura a nossa dor Papai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus me chamou Para contemplar A sua glória Abriu os meus olhos E deu uma nova vida Abriu a porta Da sua casa E convidou para cear Nos laços da misericórdia O meu passado apagou Agora vejo a luz Ouça a tua voz A paz reina em mim Com a família Agora eu vejo a luz Ouça a tua voz A paz reina em mim Com a família Uma família feliz Ele me chamou Ele te chamou Ele nos chamou Para amar Para glorificar O teu santo nome Ele me chamou Ele te chamou Ele nos chamou Para amar Para glorificar O teu santo nome Deus me chamou Deus me chamou Para contemplar A sua glória Abriu os meus olhos E deu uma nova vida Abriu a porta Abriu a porta Da sua casa E convidou para cear Nos laços da misericórdia O meu passado apagou Agora vejo a luz Ouça a tua voz A paz reina em mim Com a família Agora vejo a luz Ouça a tua voz A paz reina em mim Com a família Com a família Ele me chamou Ele me chamou Ele te chamou Ele nos chamou Para amar Para glorificar O teu santo nome Ele me chamou Ele te chamou Ele nos chamou Ele nos chamou Para amar Para glorificar O teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Amém? Amém?